E aí baixista, tudo bem? Bom, vamos lá! Essa aula, esse vídeo, vai ser pra auxiliar você a afinar seu contrabaixo, certo? Eu vou tocar as cordas do baixo, certo? De cima pra baixo, falando a nota da corda, né? Até mesmo pra você se acostumar a afinar com o seu afinador, né? Nós já falamos sobre isso. E você pode assistir esse vídeo pra tirar suas dúvidas sobre a sonoridade da corda, ok? Então eu vou tocar e você pode copiar esse som no seu instrumento. Vamos lá, então? Corda Mi, quarta corda, a cifra é a letra E, certo? Vamos lá! Corda 3 A nota é Lá e a cifra é o A Corda 2 A nota é Ré e a cifra é o D E a corda número 1 A nota é um Sol e a cifra é um G Certo, galera? Bom, espero que tenha ajudado. Utilizem esse vídeo pra tirar dúvida sobre a afinação, ok? Pelo som do baixo no vídeo ou utilizando a cifra, né? E a nota da corda em seu afinador, tá bom? Valeu!